Adriano Grão Alves foi um dos participantes do BBB1. Ele ganhou destaque no programa por sua personalidade tranquila e seu jeito amigável. Após sua participação no reality show, Adriano manteve uma vida mais reservada, longe dos holofotes da mídia. Pouco se sabe sobre seus passos pós-BBB, já que ele optou por manter sua vida pessoal longe dos olhares públicos. No entanto, sua participação no programa contribuiu para a primeira edição do BBB e deixou sua marca entre os espectadores da época.